Saudações guerreiros que estão acompanhando o trabalho aqui que eu estou fazendo na nova concursos Aqui é o professor Thomas Nesse vídeo estou aqui para dizer para aqueles que ainda tem algumas dúvidas relativas ao concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo Para que deixem essas dúvidas nos comentários aqui Que posteriormente estaremos selecionando as dúvidas e fazendo um vídeo para sanar essas questões tão controversas Que realmente o pessoal pergunta bastante sempre quando se fala de concurso da Polícia Civil, relação a idade, altura e tudo mais A gente vai, a equipe da nova juntamente a mim, iremos analisar todas essas dúvidas e posteriormente num vídeo responderemos Ok? Eu espero a sua participação, agradeço o apoio mais uma vez e forte abraço E sempre lembrando que para passar na Polícia Civil, aqui não é bop, mas a gente estuda que nem caveira Beleza? Forte abraço! Valeu!